O atendimento humanizado que busca assegurar os direitos de vítimas agredidas no ambiente familiar é uma das principais tarefas da Rede de Proteção à Mulher e de enfrentamento à violência doméstica. Uma das principais tarefas da Rede de Proteção à Mulher é buscar um atendimento humanizado que assegure os direitos das vítimas. Sobre esse assunto, então, eu vou conversar agora com a Gê Nogueira, que é superintendente de políticas públicas para mulheres da Prefeitura de Contagem. Gê, como é que é articulada, então, essa Rede de Proteção à Mulher de enfrentamento à violência doméstica e que instituições integram a rede? Olha, é muito importante esse tratamento humanizado, porque a mulher, quando está em situação de violência doméstica, é uma matéria muito delicada. Ela está em situação de trauma, de perda, de dor. E nós sabemos, desde a Lei Maria da Penha, inclusive, que fala sobre violência psicológica, essa mulher está sofrendo não só violência física, às vezes, mas psicológica há bem tempo, patrimonial, às vezes, também. Então, a Rede de Enfrentamento, ela é colocada na cidade para poder articular com outros órgãos, para que juntos possamos fazer um acompanhamento melhor, como uma rede mesmo colocada sobre a cidade para a proteção dessa mulher. Quais são esses órgãos? Sim. Em Contagem, nós temos um comitê institucionalizado, através de um decreto 036-17, faz parte da Secretaria de Direitos Humanos, Defesa Social, Secretaria de Educação, Emprego e Renda, Saúde. Temos a UAB Contagem, Tribunal de Justiça, na pessoa da nossa juíza, da vara especializada em contagem, doutora Marina, faz parte também, a promotora de justiça da pauta na cidade. Nós temos a Delegacia Especializada, Polícia Militar, nós temos também a Defensoria Pública, dentre outros órgãos na cidade. E esse comitê se reúne, no mínimo, uma vez por mês, com pauta formal publicada no Jornal da Cidade. E nós tratamos as articulações, discussão de casos e busca de novas situações que venham implementar e fortalecer a Lei Maria da Penha, o trabalho da juíza e de todos nós na cidade. E, Gê, na prática, como que funciona o atendimento a essas vítimas? Olha, a mulher em situação de violência doméstica, ela pode nos chegar em qualquer ponta. Ela pode chegar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Defesa Social, pode chegar no fórum, pode chegar na OAB. Muitas vezes chega, através da Delegacia Especializada em Atendimento, a mulher, que é um ganho. Nós temos uma Delegacia dessa em contagem, muitas cidades não têm em Minas Gerais. E essa mulher nos é encaminhada para o Centro de Acolhimento, que faz parte da minha pasta, a gestão dela, que é o Centro Especializada de Atendimento, Espaço Bem Me Quero. Nós temos ali profissionais multidisciplinares, nós fazemos a escuta da violência e damos encaminhamento, inclusive assessoramento jurídico para essa mulher, psicológico. Se ela estiver correndo risco iminente de morte, ela é levada para um abrigo sigiloso que não fica na cidade. E toda essa rede de enfrentamento é articulada nos casos. Nós buscamos fortalecer, como eu te disse, até mesmo o trabalho das medidas protetivas. É um ponto positivo desde a criação da Vara, é que esses dados têm diminuído, mas ainda não é satisfatório. Como é que a educação pode mudar isso tudo? A cultura, né? Você perguntou algo assim, fundamental. Porque nós estamos dentro de uma cultura estruturante, que é do machismo. E que estrutura muito essa violência. Então, a cultura é que nos vai dar porta, inclusive para trabalhar a questão de trabalhar com as crianças uma nova forma de pensar, de trabalhar não violência, de mudar paradigmas, né? Que é uma forma de trabalhar futuras violências. E trabalhando com as crianças na escola, com os jovens nas faculdades, nós conseguimos fazer um trabalho de proteção maior na cidade toda e quebra de culturas. Nós temos que quebrar essa cultura de banalizar a violência. Que violência é coisa natural. Você não imagina quantas mulheres a gente atende, que muitas vezes elas nem entendiam o que estava passando como violência. Elas pensam, mas a minha mãe passou por isso, eu vi minha avó passar por isso, o meu irmão faz isso. Olha, isso é violência. Então, nós precisamos quebrar essa cultura e explicar o que é violência. Explicar que tem um serviço na cidade também. Tchau, tchau.